Vocês insistiram, vocês mandaram mensagens, vocês me disseram Por favor, Cris, veja essa série que é um textão em forma do audiovisual. Não é? Vocês mandaram muitas mensagens específicas dizendo como eu precisava assistir. E bom, terminei de assistir e realmente eu precisava assistir essa série. Vocês tinham toda a razão. Vocês já me conhecem muito bem. Muito obrigada. É incrível. Vamos lá. Um dia, a princesa Cordelia chegou ao reino mais bonito do mundo. Fala, meu povo. Esse mês a Netflix estreou mais uma série original chamada Anne with Annie. É uma máquina essa Netflix, né? É uma máquina. Ela tinha prometido já que esse ano ia ser o ano das séries originais e dos filmes originais e estamos ainda em maio e já falamos de contas aqui, não é mesmo? É verdade. É muita série, cara. É muita coisa maneira. Mas Anne with Annie tem uma parada interessante porque ela é apaixonante. É apaixonante. E aí no final você fica, mas já... Cara, acaba do nada. Né? Eu não tava preparada. Mas isso é pro final. Isso é pro final. É, vamos lá. Vamos deixar o final pro final porque aqui a gente tem a história. O que acontece? Anne of Green Gables, que é o nome original da história, o livro foi lançado no início do século XIX, 1908. É uma história canadense e tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, as crianças leem nas escolas, os avós leem pros netinhos. Aqueles negócios. Igual aqui no Brasil, que fica contando historinha e todo mundo conhece. Dos autores mais clássicos, histórias mais... Aqui no Brasil é muito tradicional, tipo o sítio do pica-pau amarelo. Que tem uma pureza na história e tudo mais. Anne of Green Gables é tipo isso. Só que ela mexe com conceitos que ainda são atuais pra gente. Parada de 1908. E a gente ainda fica chocada com muitas coisas. É como era atravancada a sociedade nos seus conceitos. É. É complicado. É complicado. O legal é que assim, a Anne é uma menina órfã, que ela tem lá seus 13 anos, 12 anos, alguma coisa assim. E ela viveu entre orfanatos e casas de famílias desconhecidas durante toda a primeira infância dela. É, ela tem uma infância completamente traumatizada, né? Travada. E isso faria dela uma criança muito triste. Na consequência da vida que ela teve de ter perdido os pais muito cedo e nunca ter tido uma referência de família. Só que Anne of Green Gables não pensa dessa forma. Ela é uma pessoa pra frentex. Ela está à frente do seu tempo. Anne é uma menina com uma imaginação extremamente fértil. E ela vê graça em tudo da vida. Ela é daquelas assim que quando tá passando um raio de sol, ela se imagina uma princesa recebendo aquele raio de sol no rosto e conversando com as amigas dela. Como aquele raio de sol ilumina bem a pele dela. Sabe? Ela é muito fofa, cara. Dá vontade de apertar ele. É um positivismo que contagia, né? Contagia. A história se baseia nisso. É. Enquanto as pessoas ao redor dela são afetadas pela... Pelo positivismo dela. Pela energia positiva. E aí o que acontece? Ela é levada por engano pra casa de dois irmãos que são os Cuthberts. Eles são dois irmãos solteirões, idosos já. Vivem juntos numa fazenda e eles precisam da ajuda de um menino. Eles pedem por um menino no orfanato. Só que por engano, Annie é levada pra casa deles. E ela tá emocionadíssima no início da história porque é a primeira família dela. É a primeira vez que ela foi escolhida por alguém. Quando na verdade ela descobre que não foi escolhida. Que foi por engano que ela foi parar ali naquela casa em Green Gables. E aí tem toda uma trama da aceitação da família Cuthberts. E da Annie de convivência, né? Das pessoas que estão ali ao redor delas. É muito, muito, muito bonito e simples. Muito lindo. É poética a série. É naquela vibe de início do século XIX. No Canadá, no interior. Ainda passando por processos de colonização. Sabe? Aquela transição deles. Tinha, tipo, Nova Escócia. Aí tinha uma parte que só falava francês ainda. O Canadá é meio que assim até hoje, né? Só que naquela época era rústico o negócio. Eles ainda estavam processando a vida deles. Na verdade, enquanto nação. Não existia essa consciência de nação pra eles ainda. É, o interessante é que mostra, através da história da Annie, o quanto o povo canadense é artisticamente bruto. Eles têm uma arte bruta de uma forma de lidar, de sobreviver. E de estar à frente, assim. Eles não desistem com facilidade, né? Eu achei muito bonita essa forma de mostrar a sociedade canadense no início. E o quanto isso ainda faz parte da vida deles hoje em dia. É, é bem bizarro. São educados, são polidos, mas sempre ali muito fortes, muito firmes, né? Os valores são muito corretos neles. Só que é o início do século XIX. E assim como o mundo estava sofrendo mudanças, A gente tem que lembrar aí que é antes da Primeira Guerra Mundial isso. O mundo estava muito louco ainda nesse período. O machismo não era machismo, era a sociedade. Era o que todo mundo conhecia ali. Então a gente acompanha algumas mudanças de valores da própria sociedade por conta da presença da Annie. Porque Kalia, de além de ser uma menina extremamente criativa, imaginativa e feliz, Annie é feminista nata. É uma menina que não entende por que existe diferença entre a vida dos meninos e a vida das meninas. Por que que as meninas não conseguem fazer o que os meninos fazem? Quem disse que não consegue? Alguma menina tentou pra dizer que não consegue? Então ela tem os questionamentos do tipo, Primeira menstruação, pra mim é o ponto mais crítico assim da série, que faz todo mundo botar a mão na consciência. Aposto que vocês, todas as meninas que viveram pelo menos antes dos anos 2000, a sua primeira menstruação, ouviu da mãe que não se fala disso em público. Não fala pros seus amigos da escola, você não fala pra ninguém. Você conta tudo em segredo pras suas amigas mais íntimas. Hoje em dia eu não sei se tá desse jeito, eu não tenho contato com muitos adolescentes assim de intimidade, mas antes dos anos 2000, e isso gente é tipo 15 anos atrás, é muito próximo aqui ó. Nesse período, as meninas não falavam dessas coisas. E lá no início do século XIX, N falou, mas qual a vergonha de se falar disso? Se é uma parada que acontece na minha vida, e eu faço parte do mundo, por que eu tenho que esconder isso do mundo? E se altera as minhas atitudes com as pessoas próximas a mim, por que eu tenho que esconder que eu tô passando por essa situação? E se em consequência disso, eu posso formar uma família, posso ser mãe, posso ser uma mulher adulta, o que que é errado? São conceitos e questionamentos que ela traz pra história que são muito valiosos. Tem o conceito do machismo ali, muito instaurado na sociedade, e que ela quebra o tempo todo, né? O conceito da própria órfã, de ser uma pessoa sem família, e de por isso ser considerada uma pessoa triste, né? Pela sociedade, e ela não é. Os conceitos da igreja também, né? Porque a igreja entrava na vida das famílias, e determinava algumas atitudes, que destruía a sua esperança de ter um futuro, de fazer alguma coisa diferente da sua vida. É, então, a Anne, ela traz esses conceitos, assim, de uma forma muito delicada. Não é uma história agressiva, é uma história que faz a gente colocar a mão na consciência, assim, que faz a gente refletir sobre conceitos que, cara, agora, em 2017, a gente ainda discute, a incapacidade de compreensão da sociedade, de um modo geral. Mas eu acho que esse tema específico, a misturação, o machismo, é um vídeo solitário. Tá. É um vídeo de textão. E se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente faz mais rápido. Diz que quer, porque eu quero fazer textão. Porque a pista aqui preparada pra fazer textão. Tô aqui, ó, já com... Traz o meu manual com maravilhoso, porque eu quero fazer um textão. Então comenta aqui embaixo que eu tô doida pra fazer. Agora vamos para os personagens. Anne, dá vontade de botar num potinho. Potinho. Dá vontade de botar num potinho. Ela é linda. Ela é livre. Ela é linda, ela é livre, ela é feliz, ela é divertida, ela é amiga que todo mundo gostaria de ter na infância. Ela respeita as idades, ela respeita as pessoas por quem elas são. É. Tipo aquela amiga dela que é mais velha, que se sente sozinha, que se sente... A margem da sociedade, por mais que ela seja uma pessoa influente, a Anne vê ela como igual. E elas ficam tão à vontade, juntas, conversando, trocando ideia. É. Cara, que é muito bonita essa relação. É muito linda, sim. A história, de modo geral, mostra até um amadurecimento dela, quando a Marilla, que é uma das tutoras dela, que na verdade é a Marilla e o Matthew, que são os dois irmãos. Quando a Marilla fala pra ela que ela pode fazer um chá em casa pela primeira vez, pra receber a amiga. Gente, hoje é o melhor episódio da vida. A forma que ela lida com aquilo ali, de... Ai, é muito incrível ser uma anfitriã. Exige muitas responsabilidades. Exige cheia dos miminis, sabe? Muito fofa. E aí você vê que na vida dos adolescentes dessa época, tem todo um processo. Eles entendem o processo de fazer as coisas, né? Não é que nem hoje em dia, que as crianças não sabem, por exemplo, como uma comida se faz, ou como um jogo de computador é feito, ou como um produto, um eletrônico é feito. É. Eles não conhecem o processo. É tudo muito pronto e moldado, entregue pra ele. Pronto. É tudo pronto. Quando ela suja, por exemplo, o lençol da cama dela durante a noite, o processo que ela leva entre sujar e efetivamente falar com alguém, tem ela bombeando a água, ela esquentando a água, ela colocando a água num balde pra poder botar os lençóis dela e limpar. Então, é uma solução que ela encontra pras coisas da vida dela que requerem dedicação, pensamento, esforço, coisa que hoje em dia já não existe mais nada, né, gente? É, tá tudo muito pronto na nossa sociedade. E essa dificuldade pra você formar pessoas conhecedoras e autossuficientes é muito maneiro. É. Te dá uma noção melhor do quanto as coisas demoram pra ficar prontas e por isso elas devem ser valorizadas. Exato. Então, é muito interessante isso que acontece mesmo. A Marilla, como você já disse, é uma das tutoras dela e é muito, muito bonito ver. Eu acho que ela é a personagem que tem um... Uma curva. Uma curva de crescimento. Com certeza. Muito bonita, né, cara? O seriado é todo muito bonito. Eu acho que, assim, é esteticamente bonito, a fotografia é linda, mas o crescimento dos personagens que eles largam preconceitos, que eles deixam as dores deles do passado pra trás... Que quebra a dureza da existência deles mesmo, né? Marilla é uma personagem muito dura, muito ríspida. Ela foi obrigada a tomar decisões na vida dela baseada em necessidade, não em vontade. E aí, quando você muda a sua vida por necessidade, você sofre durante muito tempo por isso, né? É, e quando ela se pega ensinando sobre os traumas dela, tipo, você tem que se comportar desse jeito independente da sua vontade. Sim. Ela sai dali e fala, uxa vida, eu tô ensinando exatamente o que eu mais temia. É, é muito lindo. O Matthew, que é o irmão da Marilla, é um fofo, que vai pro potinho, com certeza. Ele vai ser tipo o rei do potinho. O rei do potinho. Ele é muito lindinho, gente, o olhinho azul dele. Quando ele olha pra Anne, todo orgulhoso. E ela fala, eu estou falando muito? Porque, assim, as pessoas dizem que eu falo muito, eu tenho esse hábito, e ele fica, não, não me importa. E ela fica tipo, eu não acredito, é o primeiro adulto que não se importa. Ela fica emocionada, e ele ri, todo feliz. Um parêntese, a Cris passa pelo mesmo problema da Anne. A Cris fala demais. As pessoas falam que eu falo demais. Mas é ótimo, não é? Vocês adoram, não adoro? Algumas pessoas acham bom, outras não. Eu adoro. Meu Matthew. Minha Annezinha. Mas, gente, cara, o Matthew é muito legal. A Rachel, que é a melhor amiga da Marilla, é a coisa... Miss Rachel. Miss Rachel. É a coisa mais engraçada do mundo, porque ela é a típica fazendeira fofoqueira do início do século XIX, aquelas que a gente conhece muito bem. E ela tem dez filhos, é muito tradicional. É uma pessoa muito tradicional, ela é o clichê da série, sabe? Né? A presença dela ali é pra isso, pra ser clichê. Mas é interessante mostrar que ela começa a história como uma pessoa que ninguém quer chegar muito perto. É. Mas depois dos problemas que vai acontecendo na vida da Marilla, ela vai se tornando necessária porque ela conhece de fato as pessoas. É. É muito legal, assim, a curva também dessa personagem. E ela ajuda muito, né? Ela tá sempre influente em todas as vias da sociedade, modificando o pensamento pra ficar tudo tranquilo. É muito legal. E na escola, porque a Anne começa a frequentar a escola no meio da série, tem várias personagens novas que são as crianças e a barra adolescentes insuportáveis porque bullying é uma parada que tá aí desde que o mundo é mundo, no tempo da idade da pedra, deveria fazer bullying com as crianças e os que não conseguiam carregar uma pedra. E isso é irritante demais. Eu tô por aqui de bullying e eu gostaria que por gentileza os meus filhos não passassem por isso no futuro. Vamos melhorar a sociedade? Obrigado. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo, porque que crianças insuportáveis. Meu Deus do céu. E eu achei muito fofo que bota leite no riachinho gelado pra poder gelar. Pra gelar a geladeira, né? Só isso que eu tenho pra dizer. Eu achei fofo eles cortando a lenha. Também. Pra gastar hormônios. Os meninos nos hormônios. Tipo, as meninas menstruando e falando sobre namorados e nananã e falando os meninos não passam por uma coisa dessa, né? Eles são estranhos. E aí tem uma cena dos meninos desesperados chutando árvore, batendo no toco do tipo, é muita energia, gente. Tadinho daquelas crianças. Mas o bullying é insuportável. É, a mensagem foi recebida. É isso. De resto, tem a amizade da Anne com a Adalila. Que é uma amizade muito pura. É aquela amizade da infância perfeita, né? A melhor amiga pra sempre, assim. Pra sempre. Toda série tem uma melhor amiga que eu gostaria de ter. É aquela criança de... Se abraça, assim, pra vida. Que criança fofa, cara. Que não traz problema. E a Adalila, ela tem uma tia na série que é lésbica que traz o conceito de ser homossexual na história que é muito legal. Não é uma história tratada com preconceito. Tudo bem, ela tem dinheiro e ela banca a existência dela. Mas, Cris, eu aposto que nem todo mundo percebeu. Que ela era lésbica? É, porque passa muito sutil. É sutil. A tia da Adalila que é uma senhora e é amiga da Aine. É. Ela é lésbica. E pra gente, a gente discutiu aqui, mas pra quem assiste sozinho, não sei lá. É isso mesmo, ela é lésbica. Ela fala que a parceira dela, a companheira de vida dela, que era amiga dela de infância desde sempre, viveu com ela a vida inteira. Ela nunca pôde casar, ela nunca pôde ter filhos, mas ela disse que são escolhas que se faz na vida. E a família dela diz que ela é uma solteirona que viveu com uma parceira a vida inteira. Então, assim, é como se fosse um conhecimento velado da sociedade. E aí eu te pergunto, meus queridos, qual a diferença para 2017? Né? Temos pessoas muito bem resolvidas, ainda bem. Sociedade está discutindo evolução sobre isso, ainda bem. Mas, ainda tem muita gente vivendo de forma velada por aí. O que você menos curtiu? Ah, nada. Sério? Não, mentira. Eu menos curti que terminou muito rápido. Achei um desrespeito com uma pessoa maratoneira como eu fazer uma série sobre uma história tão complexa, tão linda e tão maravilhosa, com cores em tons pastéis tão incríveis. Somos pessoas de tons pastéis, gostamos de raios de sol iluminando cabelos vermelhos como o fogo de Anne Wyfanny. E não gostei de ter sido tão rápido, eu acho que acabou muito do nada. Porque, assim, não foi uma história com o início, meio e fim da primeira temporada. Aconteceu um problema, esse problema não foi resolvido, trouxe um outro problema que a gente já sabe qual vai ser no final da história, porque aqueles dois carinhas que chegaram para se hospedar em Green Gables ali não são pessoas boas, então a gente sabe o que pode acontecer e aí quando dá uma pontinha de esperança, uma pontinha de esperança, a temporada acaba. É. Achei desrespeitoso isso. É, a minha reclamação também é da mesma coisa, aparecia mais episódios de penúltimo episódio do que último episódio. Eu não sei o que a Netflix vai fazer com essa série, nada foi dito ainda sobre uma continuação, mas, por exemplo, The Get Down, quando terminou a primeira parte, ela não terminou também finalizada, terminou ali no meio de uma história. E aí eles postaram depois a segunda parte da primeira temporada, então aquilo que a gente viu não era a primeira temporada completa. Eu não sei se com Anne eles vão fazer a mesma coisa. Se fizerem, faz sentido não ter uma segunda temporada e sim continuar a história dessa primeira temporada aí que terminou aleatoriamente. mas foi o que mais me incomodou, assim. De resto, a série é perfeita. Deu um sentimento de mancho. É, eu fiquei... Oi, acabou? É porque assim, a gente tem péssimo hábito de não olhar quantos episódios são antes, sabe? Maratona é isso? A gente vai que vai. A gente só faz a pipoca e senta. Não tenho mais o que me preocupar do que ficar conferindo dados técnicos. Só aperta o play uma vez só e foi. E aí, se a Netflix não tiver a audácia de botar aquela mensagem de você, ainda está por aí... É uma audácia essa mensagem. Se ela não tiver essa audácia é porque a série foi pequena demais. E a Anne não deu tempo de aparecer essa mensagem, então foi pequena demais. Mas aí, agora vem o pensamento contrário. Porque é tão difícil quanto o que você mais gostou. Cara, é tudo. Porque assim... Não, tudo... Não existe essa resposta. Tá. A Anne é uma personagem pra mim que vai ficar marcada pra vida agora. Porque ela é uma personagem muito rica. Ela é uma protagonista. É uma série de época. Cara, pega todos os conceitos de série que a gente está acostumada a ver. Todas precisam de muitos efeitos, de tramas muito complexas, de personagens de muito peso pra compor a história, tanto protagonistas quanto podjuvantes. Precisa de atores muito famosos pra chamar a atenção. 13 Reasons Why, pra quem não tem noção, ganhou a repercussão que ganhou por conta da Selena Gomez. Ela repercutiu a série e depois a história foi se vendendo sozinha. Mas ela fez o trabalho inicial. Então a gente tem esses conteúdos da Netflix que vem com muito peso de investimento. Do tipo, todas as séries da Marvel. Tudo vem com muito peso, sabe? E aí você pega uma história despretensiosa sobre uma criança do início do século XIX do Canadá que vivia numa fazenda, uma órfã, que a única coisa que ela tem como arma é a imaginação. Cara, o único recurso dessa história é a imaginação da Amy. Tipo, isso obviamente é a coisa que eu mais gostei da história. Ou seja, resumindo, o que você gostou foi o poder da simplicidade. Sim, é incrível. É. Como falar sobre temas tão complexos de forma tão banal? A mensagem que a série passa é essa e eu acho que foi basicamente o que nós gostamos. É o poder da simplicidade ou o quanto é simples a vida. É. Sabe? Você levar a sua vida, você ultrapassar seus problemas, você vencer as suas barreiras é simples. É simples. E todo mundo sabe que crianças questionam de forma muito rasa, de forma muito crua. Quando você fala assim, ah, você não pode ir pra casa do seu amiguinho. A criança fala, por quê? E às vezes você tem um problema com os pais do amiguinho, mas você não consegue explicar isso pra criança. E o porquê dela te faz refletir se é realmente um motivo grande pra você ter aquela postura. Anne faz isso o tempo inteiro com todas as questões. Ela questiona todas as coisas de uma forma muito simples. Não é rasa do tipo aleatório. E como todas as crianças, né? Até porque as crianças da época dela não questionavam nada, né? É, exatamente. Ela é uma criança acostumada a perguntar porque ela viveu sozinha. Ninguém deu limite pra ela. Mas agora, quantas coxinhas você dá pra essa série? Quer falar primeiro? Eu quero. Eu vou dar cinco coxinhas. Uh, que ousado! Foi. Eu também dou cinco coxinhas. Porque é maravilhosa demais a série. É uma série muito boa pra se ver com uma criança que esteja entrando num processo de adolescência, eu acho. Ah, nos seus 10, 11, 12, até os 13 anos, assim. Nesse períodozinho de 10 a 13 anos. Porque eu acho que é uma série que ensina alguns valores muito bonitos, né? De relação. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? É uma série boa pra você construir um momento em família. É. Vamos assistir um episódio de Annie e o Fanny? Aí todo mundo senta junto pra assistir. É. É muito bonitinho. Tem uma animação já de Annie que foi veiculada durante muitos anos lá no Canadá. E todos são muito fofos. A gente procurou algumas coisinhas na internet. Eu achei meio chata a animação. Não, não é isso que eu tô falando. É bonitinho só. Eu achei feio. Eu tô feinho? Achei. Por quê? Parece ser moranguinho. Sabe aquela moranguinha? É. Parece da Disney antiga, sabe? É. A Marilla é ótima. Parece personagem da Disney. Achei linda. E eu recomendo pra todo mundo assistir Anne with Fanny porque é uma série muito bonita, muito pura, muito sincera. E é uma série muito necessária pra todo mundo. Recomendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série quando você assistiu. E fala quantas coxinhas você dá também. Ai, que legal. Se você gosta de dicas assim, clica aqui e veja a nossa playlist de dicas de série porque não vivemos só de Anne e Fanny. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Essa é a forma de você dizer que gosta desse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade coxuda e clica no sininho pra receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Eu descobri que você tem que clicar duas vezes. Olha. E aí você recebe realmente a notificação. Fica a dica. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.